Se tem algum morto aqui, um irmão que está desencarnado, queira contribuir com a nossa pesquisa, pode entrar em contato comigo de alguma forma, interagir com esses aparelhos que eu acabei de tocar neles aí, tem uma luz vermelha, outros aparelhos do lado, é só você se manifestar, projetar sua energia, se manifestar aqui na minha frente, eles vão dar algum sinal, ai meu tio, seu carro, ai meu tio, seu carro, ai meu tio, seu carro, Olá, tem alguém aí? Olá? Boa noite, meus irmãos. Salve, salve aqueles que estão no reino dos mortos, salve a todos os espíritos, se tem alguém aqui querendo conversar, que esteja me ouvindo, me vendo, venho em paz, em busca de uma comunicação com os mortos. Investigo a vida após a morte, na interação entre os mundos, meu nome é Rodox, sou mensageiro da luz e em fazeco, meu nome é Rodox, meu nome é Rodox, até mais com isso, creo que é com aqueles que já não estão mais no corpo físico. Não desrespeito ninguém, não julgo ninguém, vocês podem interagir comigo, se aproximar, Fiquem à vontade A dor está aqui Até agora nada De algum espírito aqui Esse cemitério aqui é muito legal Oi Viu alguma coisa ali Não sei se é um animal Mas sabe como reflete O que é aquela luzinha ali Sabe quando reflete os olhos Ali, ali, tem alguém O que é aquilo ali, aquela luz ali Não, está ali no meio do mato O que é aquilo Não sei, acho que é algum cachorro Vamos chegar lá Ali é uma vela É uma vela, cara Acho que é uma vela Mas aqui, nessa reta aqui A gente viu, sabe quando bate a luz E tem dois olhos assim, reflete na luz Sério, ali em frente à capelinha? Ali em frente à capelinha? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó Cadê? Ali, ó Ali onde? Aqui, ó É a luz em algum túmulo Olha aqui, ó Não, é um cachorro que está ali Quadrado Cadê o cachorro? É ali, cara É o cachorro ali Não, deixa eu ver Coloca de novo Acabou? Acabou a minha memória Está bem aqui, ó É aqui, ó Está aqui na minha frente Ih, espera aí, gente Eu não estou vendo Ali é a vela Ali no canto é a vela Na minha direção aqui, ó Está vendo? É a vela Não, é um cachorro Não, é para cá É mais perto Não, ali é a vela, gente Não, está a vela Mas está mais perto Está a vela lá embaixo Espera aí Ih, se mexeu É um cachorro Onde, onde? Você está vendo isso, gente? Na minha frente aqui, ó Se mexendo Agora não estou vendo É um cachorro Ah, aqui na frente aqui, tá Isso É um cachorrinho? É Ih, é um cachorro É um cachorro Eu não estava vendo os olhos dele Será que tem gente aí? Boa noite Tem um cachorro aqui Tem uma vela acesa ali, meu irmão Olá, boa noite O cachorrinho está em cima do túmulo, cara Ele não se mexe Tem uma vela ali atrás Pessoal, aqui É um cachorro É um cachorro Ah, agora eu vi Nossa, a minha câmera não estava pegando Nossa, me deu um susto Deu um susto É, a minha câmera não pegou o olho dele Caramba, não sei o lugar Ô, meu amigão O que você está fazendo aí, cara? Ele está olhando muito para os lados, hein? Será que tem alguém aqui, cara? Ô, meu amigo O que você está fazendo aí, bonitão? Não precisa ter medo, tá? A gente é amigo Somos amigos Ele está em cima do túmulo, galera Ele está em cima de um túmulo Ó Deixa eu tirar um pouco a luz dele Não precisa ter medo não, bonitão Não precisa Ele está em cima de um túmulo Será que ele tem alguma ligação com esse túmulo, cara? Salve Teve uma aproximação aqui Teve uma aproximação aqui no K2 Cara, o cachorro não sai de cima do túmulo, brother Deixa eu ver se tem aqui algum espírito Porque às vezes ele está Às vezes ele está Apegado ao Deixa eu abaixar um pouco a luz Porque às vezes ele está apegado Ao espírito Pode ser algum espírito que esteja aqui Ele está machucado? Ele não está machucado não, né? Não está machucado não Olha, ele balança o rabo, mas não sai, velho Chama ele, Lucas Aê, bonitão Olha É cadela Está prenha Saiu O que será? Ela estava ali? Ela veio ver a gente aqui, né? Ah, bonita Fica tranquilinha, tá? Somos amigos Várias velas espalhadas pelo Pelo cemitério Se alguém ver algum vulto Algum movimento estranho No vídeo Que eu não tenha visto na edição Coloque nos comentários O minuto E o segundo Para que todos nós Possamos ver também Tá? Por favor Lucas O irmão dele A cunhada dele Estão presentes aqui Acompanhando a gravação Vamos andar Pelo cemitério, né? Vamos permanecer um tempo Aqui no escuro Daqui a pouco eu vou ligar Os sensores O que que tem ali? Tá aberto ali? Ah, ali é a capela, né? A capela Tem os filhotinhos Da cachorrinha ali ou não? Não, né? Ela foi pra lá Aí quando foi ali Ela deu uma invada ali O que que é isso aqui, cara? Um caixão É um caixão de trabalho, né? É? É um caixão? É, desses que o pessoal faz trabalho De oferenda Olá Se tem espíritos aqui Entidades Pode se aproximar de mim Interagir comigo, por favor No cruzeiro ali Opa, calma Eu não trouxe o... Trouxe O Spirit Box Trouxe O Spirit Cube tá no carro Vou... Acho que eu vou usar o aplicativo aqui Eu sinto uma energia muito forte aqui Inclusive Opa Tô toda arrepiada Mas, ó O K2 Não tá captando nada aqui Ninguém mais é enterrado hoje em dia aqui, né? Aqui não Foi ativado Desativado Tem um circo aqui Tá vendo? Ah, sim Tem um circo É Bem aqui, ó É Dá pra ver na imagem Apareça pra mim, por favor Se tem alguém aí Algum espírito Uma boa intenção Alguma entidade Com todo respeito Apareça pra mim, por favor Gostaria de registrar na minha câmera Ou se quiserem falar também Fique à vontade Tem alguém precisando de ajuda aqui? Ajuda? Tem alguém em desespero Precisando de ajuda Querendo conversar Tchau 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 Vem um barulho Ouviu um barulho aí pra esse lado aí Vocês não ouviram, não? Barulho forte Quer alguém aí? Apareça Manifeste-se Dê um sinal de que você está aqui Estúmulos muito antigos Salve, salve Seres da Luz Sejam todos Bem-vindos Ao canal Rodox Você já me conhece Você já me conhece E hoje estou no cemitério Investigando Esse cemitério aqui É conhecido como Cemitério Abandonado De Mogi As pessoas que eram enterradas aqui Tinham rancenias Vejo, dá pra perceber Que as sepulturas aqui São muito antigas Hoje o cemitério está desativado A gente consegue perceber Em todos os cantos Tem algum tipo de evidência Dessas pessoas que vêm aqui Depositar a sua fé Eu vou ligar alguns sensores aqui Até agora Confesso que eu não senti muito Ali no cruzeiro Eu senti uma energia muito forte O K2 Não captou nenhuma oscilação No campo eletromagnético Gente, que sensação Obrigado Santidube Arroba Santidube Lucas Agente funerário Ele produz os conteúdos dele também Arroba Sepulturismo Parceiraço Conto com o apoio de vocês também Pra prestigiar O nosso amigo e irmão Tá bom? Eu vou rodar a vinheta E na sequência Vamos fazer comunicação aqui Per contato Ligar os sensores Ver o que acontece Vai! Eu sou o Rodox Investigador paranormal independente E vou sozinho A lugares abandonados Ou com relatos De atividade paranormal Procuro reunir O maior número de evidências Para comprovar A existência do mundo sobrenatural E solucionar casos Com histórico de assombração Desde o início do canal Já gravei diversos espíritos Vultos Povo das sombras Além de captar Áudios de vozes e gritos Vindos do além Tenho uma mentora espiritual Sarah Bastos Ela é quem faz o resgate Daqueles que estão presos Aqui na crosta terrestre O hipercontato Nasceu aqui E deve ser divulgado Para todos Como um novo meio De comunicação Entre vivos e mortos Minha missão Supera qualquer medo Não corro Não desrespeito E te convido A se inscrever no canal Caso queira fortalecer A corrente do bem Construída A partir de cada um de nós Bem-vindos ao mundo Rodox Só mostrar para o pessoal Que está Estão ligados O RainPod Que está sem a antena Eu esqueci a antena Mas ele funciona também Mas teria que Chegar bem próximo Desse sensor aqui E o espectral LED Está nessa Nessa sensibilidade aqui Tá Então Se tiver alguma manifestação Aqui Olha lá Salve Salve Chegou alguém aqui Evoco a presença Dos mortos Para uma comunicação Com todo respeito Evoco a presença Dos irmãos Que estão No Oriente Eterno Para o hipercontato Nossa Tinha uma pessoa Aqui Cara Nossa Eu vi uma pessoa Em pé Aqui Cara Eu vi uma pessoa Em pé Aqui Eu vi uma pessoa Em pé Aqui Coisa De visão Periférica Sabe Quando você vê Uma pessoa Em pé Aqui Pode ser Claro Tem que deixar Bem claro Isso Que a nossa mente Ela projeta Imagens também Tá Porque Todo esse ambiente Aqui Esse cenário Ele passa A sugestionar Situações E imagens Dentro da nossa Própria mente Então É o que eu quero ver Eu quero ver espírito Eu quero ver Fantasma Minha mente Acaba dizendo Não é isso Que você quer ver Ela vai lá E pá Projeta Mas isso não quer dizer Que fantasmas E espíritos Não existam Claro que Eu já gravei Diversas vezes Mas eu vi Alguém parado aqui Mas pode ser coisa Da minha mente Existe o mundo Sobrenatural É óbvio que Opa Eu venho Pra mim Todas as religiões Concordam Isso todas as religiões É unânime O Marcos Tá ligado aí Marcos Tá de boa? Tô Vocês tem Bom Vocês trabalham em cemitério Né? Não Então olhando pra vitória Mas se chegar alguém Sim Pra ficar esperto Pra ver se chegar alguém A gente não O medo é dos vivos Isso Exatamente O medo dos vivos sempre Olá Se tem algum morto aqui Um irmão que está desencarnado Queira contribuir Com a nossa pesquisa Pode entrar em contato Comigo de alguma forma Interagir com esses aparelhos Que eu acabei de tocar neles aí Tem uma luz vermelha Outros aparelhos do lado É só você se manifestar Projetar sua energia Se manifestar aqui na minha frente Eles vão dar algum sinal Ai meu tio Seu caro Que susto Ai meu tio Seu caro Que susto Ai meu tio Seu caro Que susto Seu caro 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 Não tem problema, gente. Fiquem tranquilos. Foi na hora que você falou, se manifeste, né? Se manifeste. Foi muito doido isso, né? Deixa eu assumir a frente aqui. Trocar uma ideia com eles. Não, não, de boa. Júlia, se... Gente, a Júlia... Boa noite, gente. Tudo bom? A gente tá fazendo um vídeo aqui, tá? Vocês fiquem à vontade. Tá bom? Na hora que eu falei, se tem algum espírito aqui, manifeste. Se vocês apareceram, ela tomou o sol. Foi bem na hora. E eu acreditei, falei, não, gente. É um pessoal vindo fazer aqui. E foi bem na hora que ele falou. É... A pessoa se começa assim. Muito axé, viu? Axé. Foi, Júlia. Eu vou... Gente, você ficou tremula. Não, é que foi bem na hora, coincidência, né, cara? Não, e virou uma, depois outra. Não, e a luz, né? Veio a luz na frente. Eu tenho que pegar esse... Mas vamos lá, esse corde. Opa, tocou, 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 tocou. Será que foi você? Você viu o barulho aqui, cara? Atrás de você? Você ouviu? Eu ouvi, lógico. Mas é o povo que vem junto com o pessoal que veio praticar a sua fé. Tocou ali, né? Você viu? Passa aqui de novo, aqui na frente, aqui, pra ver se foi você. Não, a ciência está perto. Não foi. Não foi. Precisa chegar bem perto lá. Tocou, hein, cara? É, tocou, 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 tocou. Eu estava longe. Tocou, 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 tocou. Tocou, salve. É, chegou, chegou. A energia ficou forte agora. É, o povo da espiritualidade, eles vieram sozinhos, não, viu? Eles são acompanhados pelas energias, pelos espíritos, as entidades que acompanham e fortalecem o trabalho da luz. E vamos que vamos. Se alguém quisesse comunicar comigo aqui, fique à vontade. Tocou o espectral LED ali agora e não foi interferência do Lucas. Pode acionar novamente, por favor, meus irmãos? Estamos na luz aqui, na paz também. Estamos tranquilos. Tá? Se alguém quiser se comunicar, fique à vontade. Estou usando um aplicativo aqui. Basta vocês utilizarem a força, o magnetismo de vocês, para formar as palavras. Só vocês terem a intenção de se comunicar comigo, tá? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Deixa eu dar um pouquinho mais perto aqui. Tá especial esse vídeo aqui, viu, gente? Tá bem especial. Salve! Estamos acompanhados aqui? Estamos acompanhados. Temos companhia. Temos companhia de outras dimensões. Pergunta o nome. Nome? Meu nome é Rodox, do meu amigo Lucas, da minha amiga Júlia e do nosso outro amigo, é Marcos. Porém, vocês podem interagir comigo apenas. Eu sou o líder dessa gravação. Eu estou à frente espiritualmente falando. Se vocês quiserem interagir, tocar, é comigo que vocês devem fazer isso, tá? Estou inteiro à disposição e preparado para me comunicar e interagir com vocês. Eu estou à frente desse trabalho. Fiquem à vontade para interagir comigo. Um ponto de encontro aqui. Aqui é um ponto de encontro. Um portal está sendo aberto nesse momento. Portal de comunicação no hipercontato. Manifestem-se. Podem se manifestar à vontade. Tem espíritos aqui precisando de ajuda? Ou que vivem aqui, estão muito bem aqui. Nossa, que estranho. Querem luz? A luz está incomodando vocês? A luz está incomodando vocês? Acho que tem uma mãe de santo ali com eles, viu? É uma mãe de santo. Meu máximo respeito. Aliás, eu fiz um vídeo recentemente. Uma reportagem no terreiro de Umbanda. Coisa mais linda. Assistam esse vídeo, hein? Quer falar alguma coisa para alguém aqui? Quer falar alguma coisa para alguém aqui? Olha, mas eu confesso que na hora que eu falei, manifeste-se, apareça. E uma luz apareceu na porta do cemitério. De branco. Porque de longe, eu só via como se fosse aquele fantasma mesmo, o típico fantasma branco. Sim, que estava vestido de branco, né? Com todo o respeito. Eu falei isso para eles, racharam o bico, né? Mas eu, cara, tomei um susto. Porque seria a aparição mais fantástica de todos os tempos, cara. Seria eles entrando pela porta do cemitério. Sim. O fantasma chegando, cheguei, queriam minha presença, estou aqui. Seria coisa impressionante. Você é onde? Pode ir. Não, mas mesmo. Quero entender o que vocês estão tentando falar, se é que tem alguém aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui ou não? Dá um oi. Dá um oi. 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 Tudo bem? Podem se comunicar? Sim. Tudo bem? Estou bem, Mr. Swann. Estou bem, Mr. Swann. Estou bem, Mr. Swann. Se tem alguma presença espiritual aqui, eu quero manifestação nos sensores, por favor. Pode ser em qualquer um. Esse pente já estava aí? Hum? Esse pente? Já. Acho que já, com certeza. Olá, Mr. Swann. O Xocci. O Xocci. O Xocci. Voxcir. Apareçam. Vamos estabelecer um contato visual, embora dê medo, podia acontecer. Estamos tentando, tchau boa noite. Teve um grito lá na frente, você viu? Conversar, vamos lá, vamos começar, vamos conversar, estou aqui para isso, estou à disposição. Está em paz, meu irmão, pode chegar, pode chegar. O princípio, 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 vamos iniciar aqui um hipercontato, preferem este aparelho? Preferem as ondas do rádio? Podem falar. Oi, vocês viram só? Aí pegou legal. Aí estão se comunicando melhor agora no Spirit Cube. A Júlia já foi para trás ali, mostra a Júlia, mostra a Júlia. A Júlia, a Júlia, a Júlia já foi para trás do maridão, olha lá. Oi, quem está falando? Quem falou oi? Oi, você viu que no outro aplicativo pediu oi? O que vocês estão fazendo aqui agora? Ah, a gente vai pegar o pedido. Gente do céu, falou, hein? O pedido lá? É, acho que sim. A gente vai pegar o pedido, você ouviu? Vocês não ouviram, né? A gente vai pegar o pedido. É isso que eu peguei o pedido. É isso que eu peguei o pedido. Interessante isso, porque tem a ver com o trabalho que o pessoal fez ali embaixo. Axé, meus irmãos. Laroyê, Exu. Exu é Mojubá. Laroyê. Laroyê, Exu, Laroyê. Salve, Exu. Salve a força, é, salve a força dos Exus. Exu é caminho. Exu é força. Vamos fazer silêncio, ver se eu capto um EVP aqui, tá? EVP é quando a câmera grava a voz dos espíritos. Alguém quer falar alguma coisa? Sessão de EVP. Microfone ligado. É isso? Exu. Tchau. Tchau. Olá. Olá. Vou fechar o portal de comunicação. Se alguém quiser se manifestar, para dar um tchau, dar um aviso, fique à vontade. Fiquei na luz. Na egrégora que lhes cabe, aegrégora que lhes cabe. 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 Estamos aqui já há mais de uma hora no cemitério, buscando contato. Agradeço àqueles que se comunicaram, Exu, falou Exu. Muito bem, seres da luz, estamos aqui há mais de uma hora. A experiência de estar em cemitério à noite realmente é espetacular. Gostei muito. Ainda tivemos aquele momento incrível que foi que eu pedi manifestação, se tem algum espírito aqui, apareça. E lá na porta do cemitério, uma luz e uma pessoa de branco veio chegando. A Júlia deu um grito. Foi espetacular. Eu pensei, olha, acho que é agora que nós vamos gravar a melhor imagem de fantasma. Mas eram só as nossas irmãs. E tinha um irmão também presente. Vieram aqui exercer a fé deles e tentamos comunicação por aplicativo, o hipercontato no Spirit Cube. Conseguimos algumas coisas. Se tem apenas as entidades, as energias da Umbanda, do Candomblé, da Kimbanda aqui, eles não gostam muito desse tipo de interação, né? Porque também a nossa intenção precisa ser interpretada. A gente não está aqui, eu não estou aqui desafiando força nenhuma, não estou aqui desafiando. Mas pela minha experiência, todas as vezes que eu tentei entrar em contato com o Exu, vocês lembram lá na Capela Preta de Exu, né? Que Exu do Brejo, eu fiz a minha oferenda e ele não se manifestou nos aparelhos, se manifestou apenas uma vez. Ele deu um toque para demonstrar a gratidão da oferta, da oferenda e nada mais. Então, se os espíritos que estão aqui são Exus, realmente eles não têm esse hábito, esse costume de se comunicar, ficar falando e nem tocando em aparelhos, né? Esse tipo de experiência ocorre mais com espíritos que estão vagando, precisando de ajuda ou querendo se comunicar, costos, obsessores, egumos. Esses são mais comuns para interagir com esses aparelhos, né? Eles estão ligados até agora. Acho que foi acionado uma única vez apenas no início, depois não mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Júlia, e aí Júlia, já esteve no cemitério à noite? Não. Não? Primeira vez? Primeira vez. Ah, olha só. É legal, não é? É. Assustador um pouquinho. Assustador? Assustador um pouquinho, mas é legal. Interessante, né? Interessante. Ficou com medo? Só naquela parte lá. Naquela hora lá você não... É, me assustei. Você tremeu e não... É, até tremei. Você deu um grito alto. É, me assustei. Quem não se assustou ali também, né? É que me assustei. Foi muito legal isso, né? Foi, foi. Foi muito legal. É. Obrigado, viu? Nada. E o Marcos? Obrigado. E o Marcão? O Marcos é irmão do Lucas. Já esteve no cemitério à noite? À noite não. Ah, primeira vez também? É só o Sebastião, mas só na entrada. É tranquilo, né? Você tá vendo como é tranquilo? É, tranquilo. Não tem... É igual ele falou na hora que ele foi no carro, ele falou eu fui e voltei e parecia que eu tava em um terreno. É. Cemitério é paz, cara. Claro que existem inúmeras manifestações e aparições em cemitério, crianças, fantasmas de crianças, anomalias espirituais, as mais diversas. Eu mesmo já gravei diversas manifestações em cemitério. Enquanto eu tô falando aqui, eu vou colocar uma imagem pra vocês aí, um vulto preto que eu gravei filmando, é... andando por entre os túmulos assim, cara. E rápido, muito louco, uma massa escura se deslocando por entre os túmulos num cemitério de Americana. E eu vi a olho nu, eu vi a olho nu e a câmera noturna captou. Então existe esse tipo de coisa, mas cemitério é paz, cemitério é essa tranquilidade aqui que vocês estão vendo, né? Por todos os cantos aqui existem oferendas, trabalhos espirituais, mas a paz, a paz é absoluta. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. O estado distintivo aí, ó. Tá aí, gente. Olha aí, cara. Tá funerário. A gente funerário, ó. É o distintivo do... do Lucas, né? Isso. É isso aí. Valeu, Lucas. Valeu. Deixa eu filmar o Lucas aqui. Obrigado, irmão. Obrigado, meu. Pede pra galera seguir suas redes. Galera, segue lá, Santidubi, todas as plataformas. Santitemududubibemudo e também tem o Sepulturismo, que é isso aqui, ó. É passear pelo cemitério, dividir experiências, curiosidades. Tudo em cemitério. É o turismo pelo cemitério. Você vai de dia, né? De dia. De noite, eu vim hoje a convite especial. Ah, sim. Podemos fazer outras juntos à noite, né, Lucas? Você curtiu a primeira vez também que você vai à noite? Pra gravar, sim. Ah, pra gravar, sim. Mas já esteve à noite no cemitério. Já visitei alguns à noite. Meu irmão, obrigado, viu? Obrigado, eu. Bom trabalho. Manda um abraço lá pra galera na funerária. Vou mandar. E um abraço aí pros seguidores do Rodox. Ah, valeu. Manda um salve, salve, seres da luz, então. Salve para os seres da luz aqui do canal Rodox. E pede pra galera se inscrever também no canal Rodox aí, deixar o like. Se inscreve também aqui no canal Rodox. Conteúdo bacana demais. E não tem nada combinado, né? Vocês viram aí que... Não tem nada combinado, é. Tudo na hora. Tudo na hora aí. Mas vale a pena. É um cara de luz. Ô, meu irmão, obrigado. É um cara bom. Agradeço, viu? Muito obrigado. Tamo junto, Lucas. Tamo junto. Muitas outras virão. Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Agora eu vou armar uma barraca ali atrás. Vou passar a noite aqui. Vou dormir no cemitério. E vou ficar sozinho aqui. Vou gravar tudo. Depois eu mostro pra vocês. Brincadeira. Não é verdade isso. Mas quem sabe, hein? Alguma oportunidade. Se você quer que o Rodox compre uma barraca. E de camping. E durma no cemitério. Passe uma noite. Que eu passe uma noite no cemitério. Deixe nos comentários aqui. O que você achou desse vídeo. Se você quer que eu compre uma barraca. E que eu durma. Dormi não, né? Fica acordado. Bem acordado. Mas, aliás, aqui, esse cemitério. Interessante aqui. Passar uma noite aqui, hein, Lucas? Teria coragem? Me acompanharia numa dessa missão ou não? Não pensou? Isso é legal, hein? Verdade. Acompanharia ou não? Eu acho que sim. Acho que sim. Vou tentar convencer o Lucas. Mas qualquer coisa eu posso subir sozinho. Depende do seu like. Se esse vídeo aqui passar de 10 mil likes. Eu compro uma barraca e venho passar uma noite aqui. Mostrar pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E até uma próxima. Se assim, eles permitirem. Tchau! 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 Tchau!